Senhor Presidente, senhores parlamentares, quero comentar aqui brevemente no plenário hoje algumas críticas que, e a gente sabe que o governo ultimamente tem agido para receber críticas razoáveis, mas ele tem também recebido críticas nada razoáveis e nada coerentes com o discurso daqueles que as profere. O governo agora está sendo criticado por fazer parcerias e por fazer reuniões com artistas para promover o debate sobre a reforma previdenciária. O que me parece bastante curioso, porque essas críticas partem justamente daqueles que fizeram parte de um governo que não só era, em grande parte, pautado por artistas, como comprava via incentivos fiscais, via lei Rouanet, a opinião desses artistas, o trabalho desses artistas, a opinião desses artistas, tudo com dinheiro público. E o governo também tem sido criticado por se reunir com grandes empresários e esses empresários defenderem a reforma previdenciária e fazer propaganda a favor da reforma previdenciária. Pois é muito melhor e é muito justo que um governo se reúna com o setor produtivo para defender uma pauta que é importante para o país. E todos os parlamentares aqui sabem disso, sabem que é importante para o país. Mesmo um parlamentar oposicionista, quando tem reunião entre seus governadores, os governadores que fazem parte de partidos de oposição, admitem que precisa ser feita a reforma da previdência, vem aqui até a casa pressionar os parlamentares para aprovar a reforma previdenciária, pressionar o presidente da casa para aprovar a reforma previdenciária, mas os seus parlamentares dos seus estados, apesar de nos bastidores dizerem que são favoráveis à reforma, que precisa fazer reforma para melhorar a situação fiscal dos estados, aqui na tribuna sobem, nas comissões usam o microfone, nos apartes usam o microfone para falar que é um negócio cruel, que não precisa ser feito ou que não existe déficit, enfim, com todo tipo de pensamento mirabolante e terraplanismo contábil possível, triplos carpados contábeis possíveis para tentar justificar o injustificável. É muito melhor que o governo dialogue com o setor produtivo que trabalha, produz, paga o nosso salário e de todos os funcionalismos públicos, de todo o setor público, é muito melhor que dialogue e trabalhe pelo convencimento do que trabalhe pela propina, do que trabalhe através do suborno, do que trabalhe através do achaque por meio de fiscais, do achaque por meio de perseguição àqueles que trabalham e produzem, mas à época tinha uma opinião contrária ao governo. É muito melhor que o governo dialogue com o setor produtivo, com o setor apoiar e fazer propaganda e promover o debate sobre a reforma previdenciária, do que utilizar banco público, banco estatal, para beneficiar os amigos do rei, para beneficiar aqueles que têm bons contatos no governo, para fazer com que o mercado deixe de ser uma competição entre quem mais produz com mais eficiência, quem produz o produto mais barato e de maior qualidade, para ser uma competição entre aqueles que têm melhor relação com o governo. Eu prefiro muito mais que o governo tenha uma relação republicana com artistas, com empresários, para promover um bom debate sobre a reforma previdenciária, um bom debate que é promovido inclusive pela oposição, só que nos bastidores, não nos microfones, do que utilizar propina, do que utilizar o poder público, do que utilizar dinheiro público para comprar opinião, para comprar cargo, para comprar voto, para tratorar o Congresso Nacional e submeter o Poder Legislativo ao Poder Executivo. Obrigado, presidente.